Música Mais uma vez, detonamos o Zanjinho Quanto foi, Mauriciel? 3x2 pra nós Quando eles acharam que ia ficar legal O menino falou assim Deu um pica-pau pro nosso atacante Pica-pau não, ali não é nem o Canarias Ali é o Lagostinha Deixa eu falar aí Eu queria pedir desculpa pro time deles É a segunda seguida Ele tá mó relaxo do caramba, tá deitando todo o jogo Entendeu? O Henrique falou que vai pagar a academia com os caras É a segunda seguida que eles perdem no ano Chega, chega! Só ganharam um bolho se tá chovendo Eu sei que o Nivaldo não achou nada O ataque era demais Tomou cano caramba do Botão Botão deitou e rolou no Nivaldo hoje O Nivaldo tá passando mal Tá passando mal Mas aí, não arrumaram nada de novo Sem que iria hein Mais uma vez Sem que iria Eu vou ser humilde Próximo jogo vai deixar os caras ganharem Não sei E resumindo, cada vez É a segunda do ano Fala sério O jogo passado Me levaram pro time azul Sacanagem do ver de 8 Nunca mais Eu passei com tonelada É só alegria Azul nunca mais Caramba Acabou na verdade Acabou na verdade Acabou na verdade Acabou na verdade